Ok, a gente vai aprender, eu cliquei bem no meio da frase, né? Se ainda vale a pena aprender Java em 2022. Nós vamos ouvir isso de uma grande referência aí no mundo acadêmico, que tem visto não só o que acontece no mercado, então ele fica sempre up to date com as atualizações do mercado, mas ele também vê muito o que os seus alunos passam. Então, o professor Isidro é um pesquisador, professor IPHD, que ajuda aí os alunos a estarem iniciando no mundo da programação e começando no mercado de trabalho também. Então, aqui comigo, o professor Isidro! Uau! Setup, bem-vindo! Muito obrigada! O áudio e o vídeo estão beleza? Eu sei que eu estou vendo, estou dando o retorno do vídeo, no áudio eu não sei. Não, está perfeito. Fechou, fechou, fechou. E aí, gente, está tudo bem aí? Como é que vocês estão? Karina, antes de mais nada, muito obrigado pela grande honra de poder estar aqui com vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz. Não, qual é? O nosso benefício de poder escutar de você, esse tipo de recomendação, cara, e opinião também. Porque vai que no final você fala assim para a galera que não vale a pena aprender Java. Não sei o que ele vai falar, mas é uma surpresa para mim. Tem que descobrir. E aí, Isidro, para a galera que não pode entrar, talvez pelo horário, porque estava em alguma reunião, alguma aula, eles não precisam se preocupar. Vai estar tudo gravado e eles podem assistir também depois. Está legal? Perfeito, perfeito, ótimo, ótimo, excelente. Legal, você quer compartilhar a tela? Eu tenho uma tela, tenho isso. A gente está meio atravadinho. Não, não tem problema que, assim, a minha fala, eu preparei para 30, 35 minutos. E aí, a gente poder depois, quem quiser, interagir. Ok. Eu só queria saber como que eu faço para compartilhar a tela aqui nessa plataforma. Share ou não? Faço o mouse, ver se você acha. Acho que se você passar o mouse em cima de você, assim, aparece um manuzinho. Ah, já vi, sim. Share screen. Ok. Vamos ver. Eba! Legal, muito bom. Vai, the stage is yours. Show é seu, Dali. Posso fazer em português, então? Todo mundo que está aqui, a maioria, acho que é língua portuguesa, né? Tem que ser. Esse é um evento para a comunidade. Para a turma. Comunidade Java, que só fala português. Maravilha. Gente, então, antes de mais nada, agradeço a Karina e o Otávio também, né, que está em outra sala, pela oportunidade. Valeu mesmo. Não sei se alguém não me conhece aqui. Deixa eu me apresentar muito rapidamente. O tema da minha palestra é basicamente esse, né? Ainda vale a pena aprender Java nos dias de hoje. Por quê? Por quê, né? Vamos lá. Eu estou na universidade, né? Eu estou na universidade e o que eu mais ouço dos meus alunos e de outras pessoas é... Ai, mas Java não é isso aqui. Ai, mas Java não é retrógrado. Ai, mas Java não é verboso. Quem daqui já não ouviu essas coisas? Imagina que todo mundo é programador Java aqui e tem um certo apreço pela linguagem. Alguém daqui já, né, teve essa oportunidade? Ai, fica naquela treta, né? Que vira Fla-Flu, Java, C-Sharp. Ai, tem gente que faz live no YouTube para falar que uma linguagem é melhor que a outra. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inclusive, eu tenho um exemplo de uma postagem do próprio Mário. Mário, cara, eu vi a tua postagem e eu sou seu fã, tá? Antes de mais nada, eu já estou falando aqui, eu sou fã do Mário, viu, gente? E é o seguinte, né? Qual é o grande problema desse Fla-Flu de linguagens? Turma, vamos lá. Muita gente aqui imagina que esteja no início de carreira. E sempre surgem essas dúvidas. Ah, por qual linguagem que eu vou seguir? Por qual linguagem que eu quero trabalhar? Etc, etc, etc. O grande ponto é... Eu já ouvi de mais de uma pessoa... De novo, eu sou professor exílio, sou acadêmico, sou professor da UFABC, sou professor, pelo menos, aí no nível universitário, vai, vamos colocar aí, 22 anos, tá? Só que eu tento não me limitar à sala de aula. Eu tento colocar um pezinho para fora da bolha universitária e ver o que está acontecendo no mercado. E a gente fala o seguinte, né? Na verdade, eu observo muito o seguinte. A hora que o bicho pega, vamos falar o português correto, a hora que o bicho pega, a galera usa Java. Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Ah, mas o... Sei lá, vamos pegar. O C Sharp, ele está super evoluído. Sim, tem excelentes oportunidades em C Sharp. Excelentes. PHP é uma linguagem praticamente custo zero para você poder subir uma aplicação. Verdade. Verdade. O JavaScript tem muito, muito, muito espaço, principalmente em startups. Verdade. Verdade. Mas a hora que o bicho pega? Java. Muita gente migra para Java. E é impressionante isso, tá? Haja visto. Vamos pegar grandes instituições financeiras, que é onde o bicho pega. PIX, PIX do Itaú, né? Eu tenho grandes amigos lá no Itaú, boa parte da infraestrutura do PIX, que funciona no Itaú, é feita em Java. Fim, fim, fim. E aí, obviamente, você consegue fazer os tais PIX de um centavo aí para poder bater um papo com a galera. Então, o grande barato. Por que Java? Por que Java? Vamos entender algumas coisas, tá? A primeira pergunta que eu estou tentando responder é por que o Java não morre? E você, né, que é estudante, e eu, como professor, ouço de colegas que o Java vai morrer. E a gente ouve isso desde a primeira aula de Java que a gente tem. Quem nunca, né? Eu vou falar assim, é a mesma justificativa, só que o Java tem uma pitada a mais do que porque o COBOL não morre. Por que o COBOL não morre? Porque funciona. Simples assim. Por quê? Vamos pegar Bradesco, Santander, Itaú. Itaú é uma... Bradesco é uma instituição centenária. Itaú também. Instituição centenária. Vai arredondando aí. Você vai tirar um século de regras de negócio implementadas em COBOL só para mudar de linguagem? Só porque eu quero mudar de linguagem? Com certeza não. Então, quando a gente fala em uma linguagem de programação e a gente tem uma gama de recursos que resolvem um determinado problema e o resolvem muito bem, eu não tenho por que fazer um movimento de migração incerto se eu não tenho um resultado ou se eu vou sair de uma situação estável para passar por um período de turbulência de migração e ir para uma outra situação estável que não me agregou absolutamente nada. Então, já vá. COBOL, né? Pensando na questão do COBOL. COBOL não morre. Por quê? Porque o pessoal que programa COBOL ou as regras de negócio que as instituições financeiras têm armazenadas e implementadas nas suas infraestruturas de código em COBOL são, sim, estáveis e não tem justificativa do porquê. mudar. Fim, simples assim. No caso do Java, a gente ficou um tempo... Isidro, você começou a programar em Java quando? Século passado. 1997. Final de 96, começo de 97. Versão 1.1 do Java. Meu primeiro contato com Java foi aí. Desde então, nunca parei. Só que teve dois períodos de hiatos, de evolução da linguagem Java muito forte. Se eu não me engano, foi da 1.2... Da 1.4 para 1.5 e da 1.7 para 1.8. Foram dois hiatos muito longos. Um de 4 e outro de 5 anos, praticamente. E aí, né? E no movimento da Oracle ter comprado a Sun, a gente ficou com medo do Java morrer. Por quê? Porque a gente viu o mesmo movimento na Borland. A gente tinha o C++ Builder e o Delphi como grandes players de linguagem, de frameworks, de ferramentas. Cara, quem nunca teve contato com o Delphi ou com o C++ Builder, era fantástico para você poder criar interfaces gráficas, conexão com banco de dados. Era sensacional. O Delphi tinha como linguagem base o Pascal, que era uma linguagem extremamente difundida, principalmente no meio acadêmico também. Só que com a venda da Borland, meio que o Delphi, vamos dizer assim, não vou falar que morreu, mas assim, cara, perdeu muita popularidade. Perdeu muita popularidade. E quando a Oracle comprou a Sun, ficou essa questão, né? E aí a gente tem muito mérito da comunidade do Sol Java, liderados pelo Bruno, inclusive, que foi lá e começou a falar, meu, vamos abrir o código Java, vamos abrir o código Java, vamos abrir o código Java. Para quê? Para que os desenvolvedores Java pudessem tomar conta da linguagem. Por que o Java não morre? Porque quem cuida do Java não é uma empresa. Quem cuida do Java são os desenvolvedores Java. Então vamos lá, né? Supondo, fazendo um paralelo com carro. A gente é uma equipe de Fórmula 1, onde todos nós podemos ser, ao mesmo tempo, engenheiros e pilotos de um bólido de Fórmula 1. Por que eu vou parar de dar manutenção no meu carro de Fórmula 1 para poder ir para outra equipe ou para outro, para outro, ou mudar, mudar o equipamento, sendo que o meu equipamento é extremamente competitivo, vence boa parte das corridas e dos campeonatos. E eu tenho um time fantástico de gente que está aqui do meu lado, me ensinando, estudando, apoiando e fazendo o meu carro e os meus processos de evolução interna da minha oficina melhorarem a cada dia. Então, pera lá, por que o Java não morre? Porque somos nós que cuidamos do Java. É o JCP, que é formado por pessoas, assim como eu e como vocês que estão aqui, que cuidam da evolução do Java, que falam quais são as diretrizes que o Java não tem assim, que é o 8, como no Java. Cara, decisão de equipe, se vai ter isso ou não, para o bem e a adaptação da linguagem, principalmente pensando em retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade. Cada decisão que o Java tem nas suas diferentes evoluções, nas suas diferentes RFCs, você tem uma preocupação com o código que já está rodando, o famoso legado, que todo mundo também deturpa o conceito de legado. colocou um software em produção, ele já é legado, tá? Ponto aí. Então, quando a gente fala em o Java não vai morrer, a gente tem, então, a presença da comunidade Java, dos desenvolvedores, como peça-chave, como fiel da balança, nesse equilíbrio. Nós não vamos abandonar a linguagem que está em constante evolução para que a gente consiga trabalhar criar a sua melhoria contínua e continuar fazendo com que o Java seja, sim, uma linguagem versátil, uma linguagem poderosa, uma linguagem performática, uma linguagem fácil de aprender conceito, uma linguagem onde você consegue, além dos conceitos, implementar um monte de outros paradigmas embutidos na própria linguagem, como, por exemplo, os lâmidas, trazendo a questão do funcional. E isso é muito bacana, porque a gente começa a agregar sem precisar excluir. Muito bem, né? Mais uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é observa fato, não observa o que te contam, não observa a narrativa. Vamos lá, vamos pensar. Essas semanas aqui, e aqui é um detalhe que eu queria falar até da publicação do Mário, se o Mário me permitir, tá? O Mário fez uma publicação sensacional, né? Acho que foi semana passada, logo que o Java 19 foi lançado. Java 9's released, e what a journey, né? Que tinha, se eu não me engano, até aquela figurinha lá das tartarugas ninja com o mestre Splinter. E eu vi logo em seguida, né? Acho que foi coincidência, alguém já falando, é, mas o Kotlin, isso e aquilo, mas não sei quem, mas... Cara, vamos lá. Vamos lá, né? Se a gente pega e vai numa... Vou tentar me colocar na pele do Mário aqui, né? Qual é a intenção do Mário em fazer aquela publicação? É atingir outras linguagens? Não. É falar que a evolução da linguagem Java foi um... Assim, o... Quase, hein? Quase. A ideia é... O impacto da evolução do Java do 18 para 19, principalmente, acho que na questão das virtual threads aqui, que eu quero falar um pouquinho sobre elas, foi algo sensacional. Sensacional. Então, puxa vida, né? Caramba, a equipe do Project Loon, meu, trabalhou muito forte nessa questão de multitread, fibers, etc, etc, escalonamento, não sei o quê. E a partir daí, conseguiu acoplar na implementação da máquina virtual já uma série de boas melhorias, principalmente em termos de escalabilidade e desempenho. Aí vem alguém e fala, ah, mais o Kotlin, mais o C Sharp, mais o PHP. Cara, ninguém está falando. Ninguém pediu sua opinião sobre outras linguagens. Eu estou falando o quê? Cara, a linguagem que a galera trabalhou aqui muito forte fez um puta de um trabalho bacana do caramba e conseguiu colocar um negócio muito foda em produção. E quando a gente fica nessa questão do fla-flu de linguagenzinhas, isso só prova uma coisa, o grau de imaturidade que a gente ainda tem que enfrentar na nossa área. Por quê? Não existe linguagem melhor do que a outra. Existe linguagem que resolve. Fim, simples assim. E a gente precisa começar a ter uma maturidade que, para eu provar que a minha linguagem é melhor do que a outra, eu só preciso enaltecer as minhas características. Não preciso falar mal dos outros. pontos, ponto, exato. O Mário matou uma charada aqui que era a próxima conclusão. Ainda bem que existem outras linguagens, porque eles fazem com que a comunidade Java também se mantenha extremamente ativa, extremamente em evolução constante. Porque a gente pode ver o que funciona nas outras linguagens e dar exemplo também para que outras linguagens usem os bons predicados que a linguagem Java tem. Fim, é simples assim, é simples assim. Caramba, todo mundo olhando o que os outros estão fazendo ilegal, vamos pegar então, criar um círculo virtuoso, fazer com tudo isso. Fazer com que tudo isso possa melhorar. É isso, é isso. Então, vamos trocar essa imaturidade de ficar competindo e falando a minha linguagem é melhor que a sua do que, por exemplo, falar assim, tá bom, eu sei que essa linguagem X tem algumas características que poderiam ser incorporadas, como que a gente pode melhorar a nossa linguagem incorporando algumas características? Ótimo, ótimo. Muito bem. Então, vamos pensar. Virtual Threads no Java 19. Cara, meu, você trabalhar com memória virtual, você poder trabalhar com escalonamento muito mais simples, você poder trabalhar com o apontamento das áreas de memória da Thread, não necessariamente numa área fixa, mas simplesmente colocar isso em uma área do RIP gerenciado pelo Garbage Collector. Isso traz um grande componente aí que vai aumentar e muito o desempenho das máquinas, das aplicações que rodam Java, das máquinas que rodam Java. Isso é muito massa. Virtual Threads, eu acho, minha humilde opinião, vai ser um puta de um salto de escalabilidade e desempenho para as aplicações que souberem usar muito bem isso. O Quarkus, cara, o Quarkus está voando em desempenho. Voa em desempenho. Você pega os benchmarks do Quarkus, é um mais impressionante que o outro. Grau VM, uma VM poliglota gerando imagens nativas, você gera executável, coisa que a gente nunca queria gerar antes em Java, agora a gente pode falar que se eu quiser eu gero imagem nativa, senão eu não quero. Grandes players voltando para o Java, lembra que eu falei no comecinho, a hora que o bicho pega o pessoal volta para Java, Netflix, Netflix voltando para o Java com força, depois de ter dado um tempo no relacionamento com outros projetos. E aí falou, não, a gente vai voltar agora, não vai mais fazer programação reativa, não vai mais, por exemplo, fazer, usar, vai usar Java bloqueante mesmo na boa e funciona e resolve o problema da nossa infraestrutura e ele é muito mais reliable, ele é muito mais fácil de ser gerenciado em caso de queda de serviço, etc, etc, ponto. Então, gente, se a gente começar a analisar fatos, fatos concretos, números, a gente vai perceber que Java sim está em constante evolução e a evolução do Java ela é gritante. Muito bem. Por quê? Porque Java não é só apenas uma linguagem, é todo um ecossistema. Quantas e quantas linguagens rodam em cima da JVM? E por que ninguém fala mal da JVM, só falam mal do Java? Percebem? Percebem isso? O grande barato é a gente poder falar assim, cara, Java agora é toda, sempre foi, sempre foi, mas o pessoal sempre precisa levar em consideração que Java é a linguagem mais um componente do ecossistema Java. Tá bom, mas aí vem a pergunta, mas verbosidades, Idrô, eu não gosto de fazer, de programar em Java porque você escreve muito, né? Ô preguiça da bexiga, né, mano? Mas vamos lá, vamos entender por quê. Java é pouco produtivo, vamos lá, vamos entender por quê. Principalmente para quem está começando, eu não sei se tem alguém aqui na sala que está iniciando na carreira, iniciando nos estudos Java, se tiver, por favor, me avisem, tá? Onde que está o grande barato? Eu sempre digo para os meus alunos, quando você faz pouco, você delega muito. Enfim, se você faz pouco, você delega muito. Um simples print numa aplicação, né, um print, né, que em Java tem que ser system.alt.println. Por que println? Porque system, porque alt. E no Python é só print, né, que é exatamente essa mesma treta que a galera sempre me fala. No Java é só print, no Python é só print. Tá bom. Print pode ser o quê? Olha lá, o Ollison, um ano de dev ainda aprendendo. Perfeito. O Ollison, 30 anos de dev aqui e ainda aprendendo, tá? Tamo junto na caminhada, viu, meu velho? Obrigado. Obrigado pelo feedback. Em Java, você consegue especificar tudo o que você quer. Fim. Simples assim. Simples assim. Então, print, print em Java pode ser o quê? Vamos lá. Quais são os componentes que podem conter um print streamer? Um objeto do tipo print stream? Arquivos, sockets, conexões, para outros elementos, né? Tipo um USB, vamos supor, ou mesmo um Bluetooth. O próprio terminal, o alt, o objeto alt do system. Então, print, para mim, pode ser pelo menos quatro coisas em Java. E em Python? O que pode ser o print? Não sei. Então, se eu falo assim, não, eu quero o print no arquivo, eu vou pegar um file output stream ou um file writer e vou dar um print nele. Então, o print, a operação print, correspondente ao file writer, tem um comportamento, a operação print, num system.out, tem outro comportamento, a operação print, num socket, tem outro comportamento. Fim. Então, quando a gente fala print em Java, você fala, mas eu tenho que especificar tudo? Sim. E trate isso como uma vantagem absurda, porque você sabe que tudo o que você está escrevendo é intencional. Encare verbosidade como intenção de programação, para que você saiba o que você está desenvolvendo, para que você saiba quais componentes você está acionando, para que você saiba quais dispositivos, quais objetos, em quais contextos você está usando determinado método. Fim. Então, para mim, didaticamente, ensinar Java é algo muito bacana. e digo o seguinte, como um professor, do meio universitário, que trabalha com alunos de Java desde o ano 2000, qual que é o nosso maior problema? Muitas vezes, a gente peca ao ensinar Java. E ao invés da gente falar que Java é muito massa, a gente acaba criando um certo asco nos nossos alunos. Acaba criando uma certa barreira nos nossos alunos. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, cara, a máquina virtual Java, o compilador Java é riquíssimo. E a gente consegue entender uma porrada de erros e consegue aprender melhor a programação. Mas a gente, muitas vezes, não tem... Não tem... Como que eu posso dizer assim? Sabe aquela sacada de falar assim, olha como você, lendo erros do compilador, você consegue aprender muito mais. Olha como você, entendendo, e o compilador Java é excelente em termos de apontar os erros corretos, olha como você, lendo uma stack trace, você consegue identificar e fazer um debug sem precisar usar a operação de depuração da sua IDE, a ferramenta de depuração da sua IDE. Isso é fundamental, isso é sensacional. Isso é sensacional em termos de aprendizado. Tudo bem? Saber ler um erro de um compilador, saber compilar na linha de comando, saber ler uma stack trace, isso é fundamental para o seu aprendizado. Por quê? Porque no dia a dia, cara, log é stack trace, log é você poder ler, entender o que são exceções lançadas e entender como que você rastreia um erro em tempo de execução. Então, verbosidade em Java, na minha humilde opinião, é uma puta de uma vantagem, fodida. Desculpa até o palavrão, Karina, me perdoem, é uma baita de uma vantagem, porque a gente tem controle sobre o nosso código, a gente tem conhecimento sobre o nosso código. Muito bem. Mas voltando à pergunta, vale a pena estudar Java? Bom, espero que os meus argumentos tenham sido convincentes, por quê? A minha resposta curta e grossa, sim, mas eu gostaria de justificar algumas coisas. É óbvio que vale aprender Java, mas também é óbvio entender que as virtual threads trazem benefícios, porque uma galera estudou sistemas operacionais muito, muito, muito forte. Sabe o livro do Tannenbaum do Silberschatz, que o Silberschatz é muito legal, porque ele tem um monte de exemplo de condição de corrida, produtor consumidor, gerenciamento de memória, tudo em Java. Isso é sensacional. O livro do Silberschatz é animal. O livro do Tannenbaum, cara, eu leio os livros do Tannenbaum de sistemas operacionais ou de sistemas distribuídos ou de redes, eu me sinto, sabe, num pesqueiro do lado do meu tio e o meu tio me contando um monte de casos e me ensinando sistemas operacionais. Ponto. Você pode estudar e usar Java com seus frameworks? Claro que pode, porque é outra coisa também, por exemplo, a galera que está começando, ah, Isida, eu não quero entender como que funciona um servlet, eu não quero entender como funciona, cara, mas Spring, Quark, tudo é baseado em servlet. Por baixo dos panos é servlet. Mas você não vai implementar um sistema completo, 100% em servlet, a não ser que você seja aluno do Isida, né, ok, mas eu tenho, mas tudo bem. mas entender como os servlets funcionam é fundamental para você poder entender o funcionamento dos frameworks, porque os frameworks resolvem muitos problemas, mas os frameworks são fruto de quem carregou nas costas uma baita de uma carga de conceito e desenvolvimento que hoje você usufrui, que hoje você usufrui. Por exemplo, vou dar um exemplo do Spring Boot, do JPA, da implementação do JPA no Spring Boot. Query by method names. Quem já usou o query by method names aqui? Que você fala find by email, find by nome, find by nome containing, find by data between. Já ouviram isso? Acho que muita gente que usou o Spring já se arriscou nisso. Caramba, velho, por que que você hoje tem os query by method names? Porque você tem um parser. Então, para você poder ter o query by method name, que a partir do nome do seu método ele gera a string SQL correspondente, você teve ali que estudar compiladores. Teve uma galera que estudou compiladores, estudou expressões regulares, estudou análise lexic sintática e implementou a geração de código em tempo de execução. em tempo de execução. Usar Java Reflection. Puxa vida, eu não entendo por que que as anotações funcionam. Por quê? Porque faltou uma base mínima de Java Reflection para a gente poder entender como as coisas funcionam. E olha o poder da nossa linguagem em você conseguir extrair metadados da sua classe. Eu consigo pegar qualquer objeto de qualquer jeito. Jackson. Jackson é 100% Reflection. O GZone, 100% Reflection. Todo e qualquer framework, 100% Reflection. Vamos estudar grafos? Ah, não tenho por que estudar grafos. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Waze, mas aqui em Java, vamos pegar Spring Boot. Quando você dar a Spring Boot Application .run passando a tua classe principal, o que que você faz? Ele vai fazer uma busca em profundidade. Busca em profundidade na sua estrutura de pacotes. Buscando o quê? Classes anotadas, que dependendo da anotação eu tenho um comportamento. Classes anotadas com Entity, com Arroba Table, eu sei que é JPA. Classes anotadas com Arroba Component, eu sei que são objetos injetáveis. Atributos anotados com Auto Wired, eu sei que são injeções de dependência. Então, para eu poder saber injetar uma dependência, eu preciso saber qual é a implementação. E aí eu vou ver se a classe tem qualificadores, não tem qualificadores, se aquele componente, aquele service tem ou não tem qualificadores, etc. Olha que coisa louca, gente. Então, não é apenas estudar Java. É estudar Java associado a uma baita base conceitual por trás, para que você entenda, tanto é que qualquer projeto e qualquer framework, se você não respeita a hierarquia de package, ele não funciona, ele não encontra as tuas classes, teus controllers, teus models, teus DTOs, não encontra nada. Percebem isso? Então, eu tenho que... É legal, é bom saber, né? Compiladores, SEO, expressões, autômatos, grafos, claro que é bom. a tua visão sobre desenvolvimento de software, vai melhorar e muito. Análise de algoritmos, o JPA no seu lazy fat, ah, eu vou buscar pedidos, e depois os itens do pedido, e depois os produtos, cara, eu posso fazer para um único pedido, que tem um único item, e um único produto, três selects. Um para pegar o título do... o cabeçalho do pedido, o outro para pegar a lista de itens, e para cada item, eu tenho que pegar a lista de produtos. caramba, velho. Mas, puxa, tem como eu melhorar isso? Claro que tem, eu posso criar DTOs, eu posso usar JoinFet, eu posso melhorar a análise da minha query, para poder recuperar de forma mais eficiente, porque três queries para um usuário, vai funcionar bonitinho, né? Na minha máquina que é da NASA, i7, i9, 64 giga de RAM, não sei o que, bota isso em um servidor compartilhado, da DigitalOcean, com 512 MB de memória. Vai arriar, vai arriar, ah, por quê? Ah, porque Java é lento. Não, cara, porque a gente programou errado. A gente não soube otimizar o nosso código, a gente não soube verificar quais eram os pontos de gargalo do nosso software. Por quê? Porque muitas vezes nos falta análise de algoritmos. Percebem? Percebem isso? Então, Java, como qualquer outra linguagem, precisa de uma galera para mantê-la viva e em evolução. Você só quer fazer aplicações para os front-end users, para end-users, na verdade, ou você pode também fazer elementos, contribuir para que outros desenvolvedores também consigam melhorar a sua forma de trabalho? Eu posso fazer um determinado framework, uma determinada lib, e submeter isso lá no Maven Central. Perfeito! Outras pessoas podem usar o que eu fiz. Olha que legal! Se alguém tiver curiosidade, depois visite o repositório do Maven Central para vocês verem quantas libs Java existem disponíveis lá. A última análise tem mais de 2 milhões só desse ano. Tem 9 tera de arquivo JAR no repositório do Maven Central. Percebem? Então, para a gente poder fechar e eu não me estender mais na minha palestra, a escolha é sua. Você vai ter uma vida sempre na dúvida. Ah, e devo usar Java ou não devo? Ou, ou, você pode escolher ter uma vida em ajudar pessoas que não sejam apenas usuários finais, mas também os seus pares, os seus colegas, os seus amigos, as pessoas que estão do seu lado a melhorar a sua vida. Simples assim. É o caminho mais difícil, mas é o caminho que mais vale a pena. É isso, Karina. Muito obrigado. Obrigado, galera. E, ó, muita gente bombou aqui nos comentários. Obrigado, turma. Valeu, acabei me perdendo aqui nos comentários, acabei fechando sem querer o chat. Ah, sem problemas. Caraca, mas pode ter fechado sem querer o chat, mas não esqueceu de fechar a palestra com chave de ouro, né? Uau! Muito bom, Isidro. E eu acho muito legal isso que você faz de não só mostrar que o Java vai muito além, mostrar que todas essas coisinhas simples que às vezes a pessoa coloca uma annotation, né? Não sabe nem o que que está acontecendo de verdade ali por trás, mas você mostra que no final o que importa é ajudar as pessoas e que isso que é a real motivação de todo esse estudo que a gente nunca vai poder parar. Tanto é que o pessoal fala aqui, cara, um ano e ainda aprendendo. Aí a Juliana, dez anos e ainda aprendendo. É isso, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Acho que o Sérgio colocou também, olha, vinte anos e ainda aprendendo. Ai, é verdade. Java no... Ixi, Maria. Java no front, vale a pena, Isidro? Vou parafrasear o... Ai, isso. O... Ô, meu Deus. Espera que fugiu o nome dele. Da Red Hat. O... Ok. Vai parar de frasear alguém. Alguém. O que que alguém disse? É, vamos... Ele falou assim, ó. Nunca vi uma ferramenta mais produtiva que o JSF para fazer tela de cadastro. Foi o... Ianaga. Ianaga. Ah, nossa. Ianaga falou. Ele falou, nunca vi nenhuma ferramenta mais produtiva do que J Server Faces em Java. É dúvida. Para fazer tela de cadastro. Tá? Ó, o Mário colocou um negócio aqui, ó. É possível programar uma game engine com Java. Deixa eu fazer... Posso fazer um pequeno parênteses aqui? Posso fazer um pequeno parênteses? Vai lá, gente. Tem tempo ainda. Temos ainda uns sete ou oito minutinhos. Ó. Agora... Ah, é verdade. Ex-Red Hat. Agora Google. Verdade, verdade. Obrigado, Paulão. Paulão Simões aqui. Grande amigo. O Mário falou, ó. É possível programar game com Java. Eu programava games 3D com Java usando uma Lib chamada LibGDX. LibGDX. Que a comunidade faz. Eu tive alguns alunos que a gente participou de uma Game Jam. Fazendo um game 100% em Java. Ó lá. LibGDX. Sabe qual foi um dos jogos feitos em LibGDX? Usando Realidade Aumentada. O precursor... O nome do jogo era... Eu não me lembro o nome do jogo. E ele foi o precursor do Pokémon GO. A Ninante que fez essa primeira versão. Eu não me lembro do... Sério, eu sei qual você está falando. Eu sei qual você está falando. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Na verdade, na verdade, a verdade é que... Eram dois times... É o que veio antes do Pokémon GO. Pô, eu sei qual é, pô. Exato. Até hoje... Ingress é o nome do jogo. Até hoje o pessoal joga. Exato. 100% Java. 100% Java. Então, se você pega, por exemplo, a... Eu fui outro dia e fiz uma publicação no meu Instagram. Eu tenho aqui um Raspberry Pi 3B. 32 bits. Instalei o JRE11 aqui. Botei uma API em Spring Boot rodando no Raspberry Pi aqui em casa. Não, mas espera aí, Zidra. Então, é verdade mesmo que nunca pode parar de estudar? Pô, tu já é PHD. Já fez o que tinha que fazer. Ainda está estudando, né? É isso mesmo? Mano, cada dia que passa, eu tenho... É isso mesmo? Eu tenho certeza de que eu sou um trolha. Eu tenho certeza de que eu sou um trolha. Olha lá. O Minecraft foi feito com LibJGL. A implementação do Lightweight OpenGL em Java. Ponto. É isso. Os servers multiplayer do Minecraft também são em Java. Então, assim, eu digo para todos os meus alunos. Vocês estão, abre aspas, condenados no bom sentido a estudar a vida inteira. Java, para mim, minha primeira linguagem de programação foi basic. A primeira linguagem que eu fiz um sistema de verdade que foi para minha mãe foi em Clipper. Clipper Summer 87, tá? Do Zé Eduardo da Rocha Vidal. Todo mundo que já programou em Clipper fala sobre isso com muito orgulho. Minha primeira linguagem de programação foi em Clipper. Um livro só tinha na escola inteira, Karina. Um livro. Tinha um livro apenas. Não, ainda tem aqueles que vão além, né? Eu programei com o cartão perfurado. Sim, sim. O primeiro computador que eu tive contato foi um CP300. Que outro dia eu até vi para comprar um. Aí minha esposa falou, você não está com vontade de comprar mais uma tranqueira para casa. Dá licença. Ela falou, a gente não tem onde colocar isso. A gente não tem onde colocar. E aí, uma vez eu contei essa história para os meus alunos lá na UFBC. E eu falei, cara, o CP300 gravava programa em fita cassete. Ficou todo mundo meio assim. Aí eu entrei no Google Imagens e falei, isso aqui é uma fita cassete. Isso aqui é um gravador de fita cassete. Aquele gradientão preto e marrom. Horroroso. Mas ok. Foi a primeira vez. Uma telinha preto e branca. Então, assim, isso é muito legal. E você vê, né? Acho que assim, ó. O Sérgio aqui, o Visual Basic. Muita gente que conseguiu ver essa evolução. Se você pega lá dos stand-alone até hoje. Pensar em containers, em Kubernetes e tudo mais. Você fala assim, olha quanto evoluiu em 20 anos. Em 30 anos. É absurdo. Nem precisa ir longe não, pô. Se olhar 10 anos já é gigantesco. Mas aí, ó, Isidro. Só para a gente, assim, ó. Não desanimar também o pessoal, né? Porque tem... Quem já está na área há muito tempo, a gente não desanima. A gente já pegou o jeito, já, de levar a vida. Mas para quem está começando, o que você fala? Para não desmotivar a pessoa. Porque você está falando que a pessoa nunca vai parar... Poder parar de estudar. Pessoa, pronto. Vem, como assim eu entrei nessa profissão? Estou com problema. Não vou ter vida mansa nunca, né? Não vou estar... Eu que não vou para o Java. Eu? Passar por isso? Vamos, vamos, vamos. Eu quero ver... Quem trabalha com front-end aqui e vê os frameworks de front-end. Eu vou falar assim, a vida do Java é mansa. A vida da turma do Java é mansa. Você é louco, meu. Mas pensa comigo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tá? E se eu puder dar um conselho. Sempre as pessoas mais apaixonadas, as pessoas mais bem-sucedidas em programação, não significa necessariamente financeiro, tá? Mas eu digo em termos de realização profissional. São aquelas pessoas que eu falava com elas e via o brilho no olho. Via o brilho no olho. Se a gente não tem brilho no olho, a gente não se apaixona por estudar. Se a gente não se apaixona por estudar, a gente vai estagnar muito, 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 se a gente estagnar, a nossa carreira em computação não dura um ano. Ponto. Então, apaixonem-se por estudar. Apaixonem-se por estudar. É muito bom. É muito bom. Ah, mas ele tem tanta coisa para estudar. Eu sei. Faz um projeto. Simples. O Mário falou assim, eu estou começando a estudar games em Java agora. Cara, se fizer o Pong, o Pong do início ao fim, que é considerado um dos jogos mais fáceis e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de se implementar, véio, missão cumprida. Aquela tecnologia eu consegui estudar, aquela tecnologia eu consegui fazer um determinado projeto, aquela tecnologia, aquele framework, aquela lib, eu consegui chegar do início ao fim. Então, se coloquem pequenos projetinhos com metas muito curtas, com objetivos muito claros para que você consiga trabalhar o quê? A tua capacidade de aprender e reaprender. Sempre assim. Se você não se apaixonar por estudar, cara, se você passar algum ano sem ver um tutorial que seja em dois ou três meses, Mano, você morreu por dentro, cara. Você morreu por dentro. Salva a alma. O corpo já era. Brincadeira. Mas é isso. Apaixonem-se por estudar. É muito massa. E saibam que a vida do deve é perrengue. Apaixonem-se por estudar e ame a tua carreira. E amar não é sentimento. Amar é decisão. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai passar muito, 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 muito perrengue. E mesmo com todo o perrengue, você vai acordar todo santo dia e vai decidir continuar no caminho que você está. Ponto. É isso. É isso. Nossa, depois dessa... Cara, tem uma entrevista muito legal da... Se eu não me engano, acho que foi a Ana. Que ela fala, ela está casada com o Eric e ele é front-end JavaScript, ela é Node.js e ela é Java. E na entrevista que ela falou, ela relatou. O Eric disse que não tem tantos projetos tão complexos, tão interessantes em Node.js quanto existem em Java. Então, assim, o grande ponto é que a linguagem também é usada para performance, arquitetura e todo esse tipo de coisa. Então, se espera que o conhecimento de um Java engineer seja muito mais forte do que um front-end. Óbvio, né? É uma expectativa. Sem querer desmerecer. Estudar é, 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 é pré-rack. Ó, se você não sabe do que a gente está falando, vai lá ver o curso de estrutura de dados do Isidro que você vai entender o que eu estou falando. Mas, com isso, galera, Isidro, muito obrigada mesmo pela sua participação. Pessoal aqui elogiando, cara, o toque foi sensacional. Estreou maravilhosamente bem no Jakarta One. Obrigada por tudo, velho, por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu quero ver essa grande honra. Nossa, pra mim é uma grande alegria poder estar aqui e obrigado por todo mundo. Ó, 150 pessoas no chat aqui, ó, na sala. Sensacional, obrigado. Pra mim é uma grande honra poder estar compartilhando com essa comunidade que é maravilhosa, que me acolheu e continua acolhendo todo mundo. Muito bom, muito obrigada, Isidro. A gente se encontra do outro lado, tá bom? Valeu, vamos lá. Galera, agora eu vou encerrar a sessão aqui e chamo vocês lá pra sala pra gente conversar com o Emanuel Saad, da Paiara. See you there!